Caros colegas vereadores, eu aqui pedi o apoio de todos os colegas a aprovação desse requerimento para que a Coelba, o quanto antes, faça a mudança dos fios da Avenida Sul e Avenida Norte, a rede de alta tensão que recentemente causou um acidente, inclusive a pessoa ainda se encontra hospitalizada em recuperação e aqueles fios estão muito encostados à área dos prédios, então que ele seja afastado para que possamos evitar esse tipo de acidente. Então, meu pedido aos colegas e o quanto antes esse requerimento chegue à Coelba e a Coelba venha executar esse serviço. Obrigado, presidente.